O Paysandu hoje, a gente vai falando, vão mandando as perguntas e tal, é uma live hoje muito de troca de ideia, deixa o teu like, tá? Tem bem mais gente do que like, também compartilha esse link, vamos lá. O Paysandu hoje fez um mau jogo, e ele tava ganhando nesse jogo ruim que ele tava fazendo. Ou seja, segura essa porra, mano. Tu tá fazendo jogo ruim, tu não tá conseguindo colocar teu futebol. O operário foi melhor do que o Paysandu. E o Paysandu tava na frente. E teve um momento que eu tava comentando no grupo, e também tuitei, eu perguntei, cara, por que o Paysandu aceita essa trocação absurda num jogo em que ele tá vencendo, ele tá ganhando o jogo? E o Paysandu ia, vinha, e dava espaço, e dava contra-ataque, e fazia contra-ataque, e porrada pra lá, porrada pra cá. E no final, o Paysandu leva um gol, e sai com mais um empate da Cruzul. O Paysandu é o time que mais empata na Série B. E o Paysandu não consegue fazer a sua casa, hoje a Cruzul lotada, num solo, como diria um amigo meu, essurdecedor, num calor essurdecedor. O Paysandu não consegue fazer a Cruzul virar pontos, né, vitórias. É por isso que o Paysandu tá ali nessa patinada, né. Não fica perto do G4, não se afasta do Z4, numa Série B aonde todo mundo perde, todo mundo ganha. Então, assim, preocupante. Havaí 1x1, bom resultado pro Paysandu, bom resultado pro Amazonas também, né. Cara, eu já falei aqui, e vou repetir, sobre a Série B. Vamos ao final. O final não será esse G4, e não será esse Z4. Pelo contrário, será muito diferente. Porque tem times que você não sabe como tá lá embaixo, nem como tá lá em cima. Times que estavam lá embaixo começaram a crescer, times que estavam lá em cima e começaram a ratear. O que é muito normal, né. Principalmente num campeonato longo, a Série B é totalmente diferente, porque ela é um campeonato de 38 rodadas. E o que eu falei nos conteúdos do Paysandu, eu continuo reafirmando. Fica melhor classificado, porque a tua janela se beneficia. E eu vou fazer essa semana procurar mais informações, infelizmente olhando a janela do... Porque a gente olha a janela de quem vem, né. Mas também tem na mesma janela, pode ir, né. O outro lado também. Falaram muito do Esli, não sei. Falaram muito do João. Acho que tem mais jogadores do Paysandu sendo monitorados. Apesar de achar que não sai ninguém. O Socha está falando que certo seria um canhoto jogando por lá do setor direito do ataque do Paysandu. Tem um destro que joga na esquerda. Eu não vejo essa obrigação, Socha. Tem que ter um cara bom. Eu não acho que o Jandir é ruim, não. E tem o Boia para estrear, né. O Boia é bom jogador, cara. Essa Série B está disputada. O Paysandu tem que contratar bem nessa janela. Toda Série B é disputada. Eu falei lá atrás sobre o Santos. Mas vale para tudo. Eu falei, você está achando que o Santos vai nadar de braçada? Não vai. Eu acho que sobe, mas não vai ser de braçada. E vou repetir o que eu acabei de falar. Você vai olhar o final, esse G4. E esse Z4 vai estar totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje, 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 pra mim o Paysandu cometeu um erro grave. Grave. Que foi... Eu não entendi. Eu fiz essa pergunta e quero que você, Bicolô, me responda. Pra que o Paysandu aceitou ou partiu por uma trocação num jogo onde ele não estava bem e estava ganhando? E não tem nada como se apequenar, que não sei o quê. Tem a ver com o controle do jogo. Você pode conseguir controlar um pouco mais o jogo. O Paysandu não conseguiu controlar o jogo em momento nenhum. Eu até acho que depois do gol do Paysandu, do pênalti lá. Burro, né? Um pênalti burro. O Paysandu... Foi o melhor momento do Paysandu. No início do segundo tempo, o meu amigo operário parecia que estava querendo atropelar. Até demorou. E o Paysandu não conseguiu. O Paysandu não jogou bem. Tá? Teve jogos que o Paysandu não ganhou, mas ele jogou bem. Hoje, o Paysandu não jogou bem. Não jogou. Entendeu? É isso. Então, e repito, quanto mais próximo do meio de tabela, de primeira página, o Paysandu tiver na janela, melhor essa janela vai ser, né? Porque o cara vai querer vir. Eu acho. Assim, na teoria. Vai querer vir mais para um time décimo lugar do que um time décimo sétimo, décimo sexto. Só para não parecer que o Paysandu jogou contra ninguém. O Paysandu jogou com um dos times que estão lá em cima, né? Time esse que eu vi jogando contra o Curitiba. Eu estava no Couto Pereira quando o Operário tinha tomado seis gols. Sétimo do Paysandu. Três desses eu vi. Que eu estava lá no coxa 3x0. Por sinal, próximo adversário do Paysandu, por sinal, faremos um trabalho muito legal juntos. O Enós e o Coxa Nauta. Você vai ter todas as informações possíveis desse enfrentamento. E hoje, eu não sei se... Assim, no jogo que eu vi, por exemplo, o Jace não era titular, entrou no segundo tempo. Hoje ele foi titular. Parabéns ao torcedor do Paysandu que apladiu o Jace. Acho, acho que ele sentiu. E sentiu esse apoio. Tipo, caramba, cara. Como é que ele... Sabe, ele... Eu não sei. Eu acho que mexeu muito com ele. Eu acho que foi isso. Mas o que me incomodou veio um time jogando... Que não estava jogando bem. Ah, jogando mal. Vencendo. Pô, já pensou? Pô, eu posso sair daqui num jogo que eu não fui bem. Com três pontos. E o Paysandu aceitou. Se... Quando eu digo se dobrou. Há uma trocação. Há um jogo descontrolado. Sem necessidade, cara. Sabe, às vezes, tu tem que ser mais inteligente do que impetuoso. Sabe, controla... O Hélio, com algumas mudanças, até tentou. Mas o Paysandu não conseguiu, cara. E aí, deixava uma... Era assim. Era o Paysandu contra-atacando. E, de repente, tu olhava pro jogo. Eu virava um pouco o olho pra ver... Espanha e Geórgia. Quando eu virava, já era o operário contra-atacando. Era uma... Como eu brinco, né? Era uma porradaria. Entendeu? Então... Não entendo isso. Pra quê, mano? 16 pontos de 39. Alerta ligado. Falando do Paysandu, né, Alex? Cara, o problema do Paysandu... Eu já falei isso e vou repetir, tá? Eu acho que o Paysandu também deveria estar em outra posição. Os 4x0 pra operário, eu não digo. Mas, assim... O operário jogou bem. Pra mim, o operário foi melhor do que o Paysandu. Mas aí, entra o que eu tô falando, mano. Tu tá no jogo. Em casa. Tô torcida contigo. Tu não tá bem. Não tá bem. O Paysandu jogou bem. E tu tá vencendo? Porra, segura o resultado, mano. Assim, no sentido de inteligência. Ai, Paulo, mas vai ficar fechadinho? Vai, pô. Vai levar um gol aos 43? Porra, parecia que o Paysandu tinha saído, pô. O cara aparece sozinho. Várias outras situações. Entendeu? Hoje, o Paysandu criou um pouco e marcou mal. E vamos combinar. Apesar desse time do operário não ser vazado, né? São sete gols até agora. Quando o Paysandu, sendo que três foram no jogo contra o Coxa, esse time do operário também não faz gol, né? Parece que fizeram oito gols, nove, como de hoje. Porra, mano, segura. Tu ganhou. Ganhou. Não que o pênalti esteja errado. Não é isso. Mas ganhaste um pênalti. Um pênalti, porra, mano. Segura a porra do teu resultado, mano. Sabe? Sei lá. E o Paysandu vai pegar dois times, casca grossa. O Paysandu pega. Eu acho que eu não estou enganado. O Coritiba lá. Vindo de um empate em casa. E o Paysandu volta para pegar o Ceará. Ou seja, são três times, contando com o operário, que estão disputando lá em cima. Porra, né?